Gente, desde as zero horas de hoje, desta terça-feira, eleitores não podem ser presos. É claro que a exceção é para casos de prisão em flagrante. A reportagem é do Israel Espíndola. Começou nesta terça-feira o período em que a lei proíbe que nos cinco dias que antecede as eleições, nenhum eleitor possa ser preso ou detido. O artigo 236 do Código Eleitoral, que garante o direito ao voto e o atendimento pleno da democracia, tanto para os que votam, quanto para os que são votados. As exceções acontecem em poucos casos, como os crimes inafiançáveis e flagrante de delito, como explica o delegado Matheus de Palma. O Código Eleitoral pontua que cinco dias anteriores à eleição, que se inicia a meia-noite de hoje para amanhã, e 48 horas depois do encerramento das eleições, nenhum eleitor pode ser preso. No entanto, essa regra não é absoluta. As pessoas precisam saber que, se elas cometerem algum crime e forem presas em flagrante, seja pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela PRF, elas serão conduzidas até essa delegacia e será lavrado o procedimento e ficarão presas. No dia seguinte, serão apresentadas para o promotor de justiça e para o juiz numa audiência de custódia. Como eu disse para os senhores, essa regra, ela tão somente inibe algumas formas de prisão, mas a prisão em flagrante, ela não está dentro dessa regra. O candidato ou o eleitor que, por exemplo, for flagrado e embriagado na rua, a partir de amanhã, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, PRF, como eu disse, vai ser conduzido e vai ser lavrado flagrante normalmente. O mesmo acontece para os candidatos, mas para os eleitores, essa imunidade eleitoral vai até o dia 4 de outubro. Mas isso não significa que as forças de segurança estarão ausentes das ruas de Três Lagos. Pelo contrário, a partir de agora é redobrado este efetivo para que a democracia possa fluir naturalmente, inclusive com um esquema especial para o dia 2 de outubro. Sem dúvida alguma. A Polícia Civil, assim como a Polícia Militar e todas as forças de segurança, elas estão juntas para que o processo eleitoral, ele ocorra de acordo com o que tem que ocorrer mesmo. As pessoas votando, os candidatos sendo votados, tudo ocorra em paz. A lei também deixa claro que só poderá ser preso nesse período quando for flagrado cometendo crime ou haja contra ele sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito ou salvo conduto de outros eleitores, criando, por exemplo, constrangimento à liberdade de votar. Por isso, no domingo, haverá um esquema para manter a segurança e a paz. Sem dúvida alguma. Eu pontuo e afirmo para a população que estaremos seguros, como sempre estivemos aqui em Três Lagos. Então, vamos lá.